Boa tarde ou bom dia ou boa noite e hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Jaguar XKRS Com motor V8 5 litros, 32 óvulas, supercharger ou compressor volumétrico Da família J8 e injeção direta Que gera 69,3 kgfm a 3.500 rpm e 550 cv a 6.500 rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é Deep Forest e esse carro tem visão interna Deixar o belo ronco pra vocês Ele bem equilibrado com o carro de tração traseira Geralmente ele sai traseiro, mas quando sai é um abraço Câmbio automático de 6 marchas Com borboleta no volante Agora a traseirada que ele vai dar Opa, olha aí ó Traseirada E fumaça Soltando fumaça O seu V8 de compressor volumétrico Deixar o V8 Aliás raramente Um compressor volumétrico ronca bonito com o V8 Esse é um dos casos Olha a traseirada que deu Clementinho tem que segurar no braço Tem que segurar no braço Suspeição interpene nas quatro rodas Lembrando que vocês já tiveram o XK8 O XKR e agora o XKRS Olha, até que foi equilibrado nessa curva Tem algumas curvas que ele vai bem Umas curvas mais altas parece que ele se apoia Mas de alta marcha, alta velocidade ele se apoia bem Aí ó, tipo essa aí ele foi bem apoiado Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau